Então vamos lá, né moçada? Ó, a meu companheiro de Natal aí, ó, fica aí de gorro, você de vermelho e eu de rosa. E nós dois lindos, ó. A Laís também tem, não tem, Laís? Eu tenho, mas o meu tá perdido. Não tem problema não, viu princesa? Sem problema. Você é uma princesa e o Léo é o Papai Noel e eu vou ser a ajudante do Papai Noel. Né? É, mas então eu vou ser a anã. Você vai ser a anãzinha? Sim, aham. Entrega presente. Então tá bom, ó o Guilherme chegando aí também. O Raul também vai ser o anãozinho que entrega presente, combinado? Boa tarde. Boa tarde, Guigui, tudo bem? Escute, professora. Então vamos lá. Canta uma música de Natal pra gente aí nessa gaipa. Olha, sucesso, hein? Tocando uma música de Natal na gaita. Pessoal, hoje é nossa última aula, né? Último dia de aula pra vocês descansarem, curtir, passear com mamãe, com papai, com irmão, com a irmã e visitar o tio, a avó, mas com todos os cuidados. É claro, lavando as mãos bem lavadas, usando a máscara ao sair. Não pode esquecer da proteção, porque o Corona não desistiu de atacar. Ele está por aí. Ai, que lindo, obrigada. Obrigada pelo coração, pelo desenho. Fiquei feliz demais, ó. Um beijo, Lala. Então, hoje, na nossa última aula, quando essa aula aqui acabar, você está de férias. Combinado? Então, nessa última aula de hoje, eu quero contar uma história pra vocês. Mas antes de eu contar a história, eu quero ouvir vocês cantando. Então, vamos começar por você, Guilherme? Canta aí uma música pra gente, porque nós vamos ficar com muita saudade dessas musiquinhas. Tá. Muito bem. Obrigada, Guilherme. O Guilherme hoje cantou a última canção do ano. Vamos lá, Raul, agora é sua vez. Você vai tocar ou vai cantar? Vai tocar. Vamos? Canta então, maestro. Muito bem, mais um artista. Agora é nossa princesa. Vamos lá, princesa. Cimo de Belém. Já nasceu, meu menino, para o nosso bem. Olha. Vamos lá, capela, bate o fim, alegre a cantar. A benção de Deus, meu menino, esse é o nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela. Felizes a cantar. A benção. Pode terminar. Pode terminar. Terminou? Terminou? Sucesso! Muito bem. Cantou uma música de Natal. Que essa música seja verdade na nossa casa, na nossa vida, né? Que o Papai do Céu possa nos abençoar ricamente. Muito obrigada. Leozinho, é com você agora, Leozinho. Ó, agora chegou uma Mamãe Noel aí para fazer parte junto comigo, ó. E outro Papai Noel. Meu biquinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, seus pés e o exisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Sucesso! Sucesso! Bom, eu não posso deixar a aula acabar sem cantar. Prepara as mãozinhas para a gente cantar juntinho. Vamos lá? É um, é dois, é três e... Oi, tralalalala, ó. Oi, tralalalala, ó. Oi, tralalalala, oi, tralalalala, oi, tralalalala, ó. As flores já não crescem mais, até o alecrimo chô. O lambari correu, o sapo se mandou, porque o ribeirão secou. O lambari correu, o sapo se mandou, porque o ribeirão secou. Oi, tralalalala, 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 oi, tralalal Telinha compartilhada, vamos lá aumentar aqui para caber todo mundo. O melhor Natal de sempre, o melhor Natal de sempre, moçada, será porque que essa história chama o melhor Natal? Será que é porque essa dona ratinha ou essa doninha ali, que é um bichinho parecendo um porquispinho, gosta do Natal? Será? Vamos descobrir? Mili estava muito atarefada, faltava apenas um dia para o Natal. E a pequena ratinha mal podia esperar. Olha a casinha dela. Tinha varrido e esfregado até tudo brilhar. Tinha limpo o pó, polido até começar a espirrar. Ah, ah, tixim! Coitada! Tinha alergia do pó e da poeira. A Mili foi na dispensa, onde fica guardada todas as coisas. E buscou maçãs e nozes. Depois juntou farinha fofa e colocou no forno uma tarte a cozinhar. Tarte é como se fosse um bolo de maçã, bem gostoso. Juntou mel e especiarias, canelo, cravo e fez o chá. E em bicos de ponta de pé, cheirou o ar e sorriu. Ai, que delícia de cheiro! O Natal não seria Natal sem a minha tarte ou meu bolo e o chá de mel bem quentinho. Mais tarde, agasalhou-se, Mili, e saiu para o bosque, que estava coberto de neve. As suas botas chiavam, faziam barulho enquanto corria de um lado para o outro. A procura para colher azevinho, que são umas folhas. O Natal não seria Natal. Ai, disse Mili, sem azevinho. Essa folhinha fresca aí para fazer coroa da minha porta, como se fosse uma guirlanda. E as bagas, que são as bolinhas parecendo uva, para pendurar na árvore de Natal. Mas, em vez de achar as bagas, que eram as bolinhas, Mili encontrou um porco-espinho bebê a dormir, ressonar suavemente, deitado na neve. Bigodes tintilantes, brilhantes, fazendo até barulho, exclamou a Mili ao se aproximar. Ele precisa de um ninho quentinho. Será que ela vai cuidar dele? Olha lá, decidiu então fazer um cobertor com toda a folha de azedinho que tinha encontrado e o tapou cuidadosamente. Olha a carinha de contente que ele ficou. As folhinhas iam esquentá-lo e não deixaria a neve congelar. Ao afastar-se, reparou. Reparou que já estava anoitecer. Que maçada! Agora é tarde demais! Para aí! Boa tarde, Lívia! Boa tarde! Nós estamos ouvindo uma história de Natal, ok? Sim. Se você tiver gorrinho de Natal, pode colocar, tá bom? Então, olha, já estava tarde demais para ir buscar as bolinhas, as bagas, para enfeitar. Queixou-se a Mili e apressando-se para voltar para casa. Ao chegar em casa, encontrou a mama, canário e os seus filhotes à procura de comida. Olha lá, gente! A mamãe, canário, com seus filhotes, tudo procurando comida. Oh, e agora? O que vamos fazer? Disse a mamãe, canário. A neve cobriu todas as sementes. Entre! A minha casa está quentinha. Eu não tenho borrinho, mas eu tenho cachecol. Então, pode pôr o seu cachecol. Vai ficar linda também, igual a gente. Isso! Essa mamãe é ótima aí. Já pôs até uma toquinha. Laís Matiela, se você tiver toquinha, pode pôr, tá bom? Hoje nós estamos em ritmo de Natal e de férias, ouvindo uma história de Natal. Ficou gatíssima. Se não tiver, não tem problema. A Mili, que é essa ratinha aqui, ó, pra quem tá chegando agora, essa ratinha tava preparando a casinha dela pro Natal. Então, ela usava folhas pra fazer uma guirlanda, pra pôr na porta. E ela usava as bolinhas, parecendo bolinha de uva, pra enfeitar a árvore. E quando ela saiu pela floresta, cheio de neve no chão, ela encontrou um filhote de porco espinho. Que tava lá, ó, cochilando, dormindo, tranquilo, no meio da neve. E ela, então, pegou as folhinhas que ela tinha encontrado e fez uma coberta de proteção pra ele. Depois, quando ela viu que já tava tarde, voltou pra casa. E quando ela tava chegando em casa, ela encontrou a dona canária e os seus filhotes. E ela, então, viu que a dona canária não tinha o que comer, porque o gelo da neve tinha tampado todas as sementes. Então, a Mili, que é essa ratinha aí, com coração bondoso, convidou todo mundo pra entrar pra dentro da casa dela, porque a casa dela tava quentinha. E ela tinha acabado de fazer uma tarte, que é um bolo de maçã e chá de mel. Vamos, então, continuar a história. Sem, num piscar de olhos, a cozinha encheu-se de passarinho, esfomeados. Esfomeado é porque eles estavam com muita fome. Tinha muitas horas sem comer. E, em grande confusão, eles batiam as asas ao redor do bolo de maçã, da Mili, porque eles estavam sentindo aquele cheirinho gostoso. Igual quando a mamãe faz um bolo dentro de casa, não fica aquele cheiro bom. E aí, eles estavam tudo doido pra comer. Olha lá a mamãe canário tirando um pedacinho pra dar pra eles. Hum, que bom! Tão querida, que simpática! E num revirar de asas, foram espalhando pena e pó por todos os lados. E a pobrezinha da Mili, que tinha arrumado a casa toda, começou a espirrar. Ah, tchim! Ah, tchim! Porque ela tinha alergia de poeira. E neles, nessa bagunça, causou um alvoroço. Pena pra todo lado. Poeira voltou e a bagunça se formou. Mili espirrou. Espirrou. E, ao fechar a porta, percebeu que do seu bolo de maçã, só tinha sobrado migalhas, esses pedacinhos pequenininhos aí em cima da mesa. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só pra eu ler. Nesse momento, depois que ela fechou a porta, a Mili ouviu alguém bater a porta. E ela falou, migalhas saltitantes. Meu Deus! Murmurou, reclamou. Será quem é agora? Era a Doninha gripada. Esse bichinho aqui que parece um gambá. Ele tava tão gripado, gente, mas tão gripado, pobrezinho, que tava com o nariz tão tapado, que falava tudo errado, trocava até as letras e confundia com as palavras. E, ao invés de falar, Feliz Natal, Mili, ele disse assim, Beliz Natal, Bili. Ele trocou o F pelo B, o D pelo N, e o M pelo B. Meu Deus, que confusão ele fez ao cumprimentar. Gabriel era seu nome. Ele trouxe um presente pra Mili. Um perfume. Mas que a bem da verdade, ele falou, perfume. Porque o nariz estava entampado, congestionado, devido à gripe que ele havia pegado. Mili logo falou, perfume. Tentou não rir, pra ele não ficar triste, mas agradeceu. Muito obrigado, Gabriel. Apontou para o nariz e disse, estou muito congestionado, gripado, trocando tudo, sem querer. E Mili compreendeu que Gabriel estava tão gripado, tão gripado, que o som das letras nem saía direito. E ela logo resolveu ajudar. Convidou também Gabriel para entrar. E ele entrou na sua casa. Ele entrou, experimentou o chá quentinho. de mel, que ali tinha, bem gostoso. E disse, e ouviu a Mili dizer, a Mili dizer, que era bom pra gripe. Porque tinha mel, tinha canela, tinha limão, água, e ia fazer com que toda a coriza, aquele catarrinho, que fica aqui dentro do narizinho, tampando, saia. e ele, sem demoras, tomou todo o buio, bebeu todo o chá e agradeceu. Obrigada, Mili. E voltou para a sua casa. Olha a cara de espanto da Mili quando viu que Gabriel pegou o chá e virou todo na boca. Ao fechar a porta, Mili olhou em volta. Parece que passou por aqui uma tempestade. Os pratos estão todos sujos na pia. Do bolo de maçã só tinha as migalhas e do chá nem uma gotinha. Não tinha folhinha de azevinho para fazer a coroa ou a guirlanda da porta e nem as bolinhas para enfeitar a árvore. Só os bigodes de Mili ficavam titilantes, pulando, balançando de tão agitada que ela estava. Como é que agora o Natal pode ser Natal com tanta bagunça e nem um enfeite? Ai, meu Deus. Mas Mili sorriu. Pelo menos tem um perfume. O presente ela já tinha. O presente que o Gabriel tinha dado. e com uma gargalhada de feliz por ter ganhado o presente foi se deitar. E ela logo lembrou. O porco espinho que era bebê estava quentinho, aconchegado, com muito carinho. E ela bocejou. Os canários estavam alimentados e o chá que ela tinha feito ia tratar da gripe ou da constipação do Gabriel. E ela, então, pegou no sono feliz, contente, agradecida por tudo que ela tinha feito. mas na manhã seguinte, Mili acordou ao som de um coro, um coral cantando lá fora pardais, canários e os tordos cantavam alegres para ela. Depois chegou a família do porco espinho. O avô porco espinho trazia em um saco as costas enquanto o bebê porco espinho trazia espinhos enfeitados com flores e os passarinhos a cantar olá. Piu, 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 todo mundo numa alegria só, alegria de contagiar. Por fim, chegou Gabriel com um sorriso de orelha a orelha e um bolo enorme. Que bela surpresa! exclamou Amile abrindo-lhes a porta. Todos juntos decoraram a árvore de Natal com botões, fitas, pratas cintilantes e pedacinhos de tecido e tudo mais que encontraram dentro do saco do avô do porco espinho. Olha lá que linda árvore de Natal! Os olhos negros de milho cintilavam, brilhavam. Este é o melhor Natal de sempre! E eu sou com certeza a ratinha mais feliz do bosque. O Natal não seria Natal sem os meus maravilhosos amigos. E você, Léo? Já preparou a sua casa para o Natal? Só o pisca-pisca. Árvore, não? 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 Mas já está pronto para o Natal? Mas eu vou montar. Sua cartinha já está preparada aí para passar o Natal bem feliz. Então, beleza. E você, Laís Lopes? Já está preparada para o Natal? Sim, minha árvore já está montada. A árvore já está montada? Quem te ajudou a montar? Quem ajudou a montar? Foi a minha amiguinha Clara. Olha, que legal. Então, você também é uma criança muito feliz. tem uma amiguinha para te ajudar, não é verdade? Sim. E, prepara tudo bem bonito para o Natal ser o melhor Natal de todos, ok? E você, Guilherme? Já está com o apartamento todo enfeitado? Sim. Preparado para o Natal? Sim. Vai colocar biscoitinhos na árvore para o Papai Noel ter o que comer? Sim, um letinho e um biscoitinho de chocolatinho. Olha! E de banquinho também. Esse Guilherme é bonzinho, né, gente? A minha árvore já está ponta, pisca, pisca, só vermelho, o Marcelo é vermelho também. Olha, e quem ajudou a montar? Minha mamãe. Olha lá a árvore do Guilherme, gente, que linda! Que show! Parabéns, viu, Guilherme? Sua árvore está linda. Depois, se a Laís tiver como mostrar, você mostra. Tá, Laís? Você fala para a gente aí. E você, Laís Matielo? Já está em ritmo de Natal na sua casa? A minha varanda ela está com os negócios de enrolar que a minha mãe botou. Os pisca-piscas? Não, não é o pisca-pisca, não. É uns negócios lá de enrolar. Festão. Aí eu também fiz a árvore de Natal, mas eu não estou lá para mostrar a varanda. Mas a sua árvore está aí no fundinho, olha ela que lindo. O Guilherme está mostrando a dele, a dele aparecendo na tela. Essa aí é de quem? É da minha mãe. Eu vou lutar para a condom. Essa aí é da casa da sua avó? Da sua casa. Ah, entendi. Então essa aí é da casa da vovó. Olha a da Laís Lopes aparecendo aí, parabéns. Aí sua árvore está linda. A da vovó da Matielo também está linda. Já vou aí, tá, Guilherme? Só um minuto. Que lindeza, meu Deus, essas árvores. Estão chiques demais. Olha lá. A Lívia também. Lívia, quem ajudou a montar essa árvore aí? meu pai, eu, minha irmã, minha mãe e minha prima. Olha lá, gente, que lindeza. Vou até pôr na tela grande para a gente poder ver essas árvores aí bonitas, olha. Muito bom. Agora eu vou mostrar a minha árvore. Tá, estamos esperando você agora. Raul, quem te ajudou a montar a sua árvore? Minha avó e meu tio. Mostra para a gente. Tá. Consegue mostrar? Leva o celular lá. Cuidado, cuidado para não estragar. Deixa a mamãe levar para não estragar. Ó, professora. Nossa, que lindo. Só um minutinho, Livinha. Olha lá a árvore do Raul. Linda. Parabéns, Raul. Olha que mamãe que tem a mamãe. Olha, vou até pôr um coração para todos vocês aí. Agora eu vou ouvir o Guilherme e vou ouvir a Lívia. Oi, Gui. Oi, Gui. Liga o microfone. Olha lá, o Raul já está iluminado. Olha, minha irmã, minha família, e minha irmã, ela fez um e cinco nesse aniversário daqui e esse. Olha, os bolinhos da casa do Guilherme querem ter foto. Esse daqui é o Diogo. Que lindo, hein, Gui? Esse daqui é o Diogo e o meu pai e a Gabi e o Diogo de novo e minha família de novo e eu também e eu beijando o Bernardo, meu primo. Isso mesmo. Ficou linda. As bolinhas que a mamãe do Gui faz é com retrato, gente. Ela fez uma e mandou pra mim. Eu vou pôr hoje na minha árvore de Natal e vou postar lá no Instagram pra todo mundo ver que eu tenho uma bolinha também com o meu retrato que eu ganhei, porque eu sou chique, né, gente? A Livinha tá chegando aí. Livinha, fala conosco. Oi, Lívia, você queria falar conosco, Lívia? Você vai ser a professora no ano que vem? Não sei ainda, nós só vamos ficar sabendo dia 22 na reunião. Só dia 22. Eu quero muito ser a professora de vocês de novo, né? Eu vou torcer pra isso acontecer, mas eu ainda não sei. A gente também. Ah, eu fico tão feliz de você estar gostando de mim, né? Isso é muito bom pra nós, professores. É sinal que a gente conquistou o coraçãozinho de vocês e o coraçãozinho da família de vocês, não é verdade? Oi, professora. Oi, meu amor. Eu tenho um chapéuzinho desse aí de Natal, mas só que na outra aula eu vou pegar ele. Mas hoje é a última aula. Agora nós vamos entrar de férias. Nós não. Tem muita aula. Vocês vão entrar de férias, porque a professora... Tem muita aula, professora. Não, hoje não tem mais. Essa é a única aula. Hoje é só essa e não vai ter outra. A outra tem reunião. Tá bom. Pera, mãe. Ó, então, professora, não é... É... A aula de amanhã que eu tô falando. É depois dessa aula que tá acontecendo agora. Amor, hoje, lembra que ontem a professora falou que hoje só ia ter uma aula? É só essa. Depois dessa, é férias. Então, o que que eu quero propor pra vocês nesse tempinho que falta? eu quero propor pra vocês que vocês façam um desenho bem bonito sobre o Natal. Ok? Um desenho bem bonito sobre o Natal pra que a gente possa aí compartilhar um pouquinho de tempo. Combinado? Combinado? Combinado! Leozinho, a Livinha já disse lá. Oi, Leozinho, pode falar. Seu microfone tá aberto, desculpa. Eu vou fazer um toque pra ela. Pode fazer. Só que tem que fazer pra gente dar tempo de ver. Raul vai fazer um desenho pra gente pra gente ver? Ou não? Um desenho sobre o Natal, Raul. Vai lá, não. Vai lá, pega lá. Pega lá. Hã? Não, aqui o tanto que ela pega. Hã? 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 Obrigada. Essa mamãe é linda demais, né, gente? Olha as mamães lindas. Pode usar caneta? Pode usar canetinha, caneta, giz de sedeira. Não, tem uma caneta azul. Fazer aí um desenho bem bonito do Natal pra mostrar aí pra gente. Pode botar lá. E a garrafa vai ficar decorada. Vai fazer assim ou assim? Ou assim. Pode fazer. primeiro começando com a estrela. Não, então faz o que você quiser. Não, então faz o que você quiser. Faz o seu desenho. todo mundo fazendo o desenho pra que a gente possa ver nesse finalzinho de aula o seu desenho. quem for terminando o desenho pode mostrar pra gente. Aí liga o microfone e fala o que que tá fazendo, ok? Tá fazendo não, Leozinho? Oi, Leozinho. O quê? Não tá fazendo o desenho, não? Tá? Tá cansado hoje? Tá? Então não tem problema, não. Viu? Pode ficar em paz, tranquilo. Última aula, todo mundo cansado, é isso mesmo. Não precisa estressar não, tá bom? Sua casa tem galo, Leozinho? Hã? Sua casa tem galo? Galo? É. Não. Tem um barulhinho de um galo cantando, achei que era na sua casa. É daqui do lado. Ah, é da vizinha? Olha, ele canta alto, hein? Tá saindo no microfone. E eu só tenho um galo de cofre. Ah, entendi. Raul já fez? aqui um pouquinho todo mundo precisa começar a mostrar quem fez, porque senão a aula termina, ok? Nós temos dois minutos. Dois minutos? É. Agora é um minuto e quarenta só. Eu preciso de dois minutos, eu preciso de três minutos. Não tenho? Acaba em um minuto e trinta agora. Então, enquanto vocês estão fazendo o desenho, eu gostaria de agradecer, primeiro, a Deus, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Segundo, a vocês, né? A família de vocês, papai, mamãe, titia, primo, vó, que nos acompanhou aqui, que esteve aqui juntinho conosco, nesse tempo tão difícil, né? aonde a pandemia nos tirou a oportunidade de nós podermos abraçar, trocar de pertinho a nossa energia. E a vocês, príncipe e princesa que fez as minhas tardes ficarem mais bonitas, mais felizes. Então, eu quero agradecer vocês de todo o coração e desejar a vocês, meus amores lindões, um feliz Natal e um ano de 2021 cheio de muita saúde e muita paz, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Então, já tem aí, Laís já tá mostrando o desenho dela. Vão pôr nos desenhos na telinha aí, que já já vai terminar, tem trinta segundos. Ó, Laís já mostrou. E o Papai Noel. Chique demais, parabéns. Ó, o Raul também fez coração e árvore de Natal e a família dele. Guilherme e Matiel, quer mostrar? Professor, não é a minha família. Ah, não é a sua família não? São crianças? É, de todo mundo que tá na aula. Ok, bacana. Matiel e Guilherme, quer mostrar? Senão o tempo vai acabar.